Ah, o bicho tá pequenininho, pô, dá nem pra comer direito. Assiste em câmera lenta, seu trouxa, deixa o like. Cidadão, cidadão. Sim, senhor. É um blitz aqui, ok? Sim, senhor. O senhor pode tá descendo da sua moto e encostando aqui no canto, por favor? Sim, senhor, sim, senhor. Vamos começar sem o padrão, né, guys? Começando mais um vídeo com vocês, já tomando aquela bordagem, deixa o like. O senhor pode tá levantando a mão aí, colocando atrás das cabeças, por favor? Sim, senhor, sim, senhor. Bora aí. Sim, isso aqui, eu vou tá revistando o senhor pra minha segurança, ok? Sim, sim, sim. Tô com a arma dentro da minha calça aqui na frente, seu arrombado do caralho. Porra, tô sem camisa, tudo de boa aqui, mas para ainda essa porra. Não pode abaixar a mão aí, cidadão. Porra. Com os braços aí, a moto é sua? Sim, senhor. Tá pegando aqui a placa dela? Tem placa não, doutor. Caramba. É moto, é uma mobilete. Uma mobilete, né? Sim, sim. Bonitona, hein, por a propósito. O senhor não tem capacete, não, cidadão? Toma, com ela fica muito devagar, 50. Ah, mas o senhor, até bicicleta usa um capacete? Por que o senhor não tá usando capacete aqui? Bicicleta não, doutor, bicicleta não precisa não. Aqueles capacetes de ciclistas? Ah, mas aí é se eu for competidor, não sou, as ondas de boa. Ah, entendi. Mas eu aconselho aí, né? Sim, sim, sim. A coisa eu deixei em casa, eu tenho que ir lá pegar. Vou assim, vou dar uma mamada de mim, porra. Tô olhando aqui o chassi, a moto pertence a Tonhão da Silva, o senhor, o senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Pode passar seu RG aí, por favor? Sim, senhor. Porra, cara chato da porra, mano. Positivo. Pode tá prosseguindo aí, seu Tonhão da Silva. Muito obrigado, doutor. Bom trabalho. Tomar na cara. Porra, bicho chato do caralho, mano. Toda hora eu tô abordando essa desgrama, velho. Cê é doido. Chegar ali na frente eu vou tomar outra, mano. Não, se vinha outra eu dou fuga, mano. Não, vai parar o caralho que vai me parar, velho. Agora eu não paro uma polícia, não. Toda hora, porra. Porra, não consegue notar não quem foi parado nessa desgrama, não. Porra, chatice, velho. Olha na favela ali que eu tenho que comprar os negócios pros caras lá, vocês entenderam, mano? Seus trouxos que não deixou o like ainda. Arrasta o dedo pra cima e isso o dedo cansado, caralho. Já deixa o like aí logo no início do vídeo aí, pra você deixar de ser trouxa. Deixa eu ver aqui se o cara tá aqui dentro da garagem aqui, mano. É um cachorro latino, que é uma profissão dele, tá ligado? Mas vocês vão ficar ouvindo o problema de vocês. Não tá aqui, tá ligado? Não tá aqui. Deve estar lá na favela. Deixa eu ligar pra aquele moleque trouxa. Ah, acabaram de sair ali uns caras. Lá na favela eu ligo pra ele, mano. Eu tenho que ir lá trocar de roupa, porque eu tô com essa roupinha aqui, né? Tá ligado? Ontem eu roubei ontem, mas... Ah, mas você tirou. Mas não tirei totalmente, tá ligado? Tive que pegar de volta, porque as roupas são feitas para ser usadas, assim. E ver se a polícia também não tá invadindo esse lugar aqui. Toda hora invade essa desgrama, velho. Olha os caras aí. Tá apontando ela pra quê? Senta em cima dela, porra. Calma aí, porra. Caralho. Que isso, porra. Botava na minha cara, senão o dom tira em sua cabeça, mano. Tá, porra. Que isso, velho. Que isso, mano. Olha a impulsão do cara. Caralho, a impulsão do cara, tio. Parece jogador de basquete, mano. Ligeirinha. Sim, sim. Não, seu pai. Sou o trouxo do caralho. Porra, eu tenho que botar a roupa aqui, guys. Calma aí, rapidinho, velho. Deixa eu trocar aqui, rapidão. Fala, tá ouvindo? Tô, tô. Tá fazendo o quê? Nada, mano. Conseguiu ver aquele negócio lá da ferramenta? Te falar que acho que hoje vai vir lá, mano, os bagulho. Vai ter? Mas eu acho que, eu não sei o resto, mas C4 eu acho que vai. Ah, mas só isso? Ô, mano, deixa eu te falar. Ah? Eu tô com uns planos em futuro, acho que meus amigos aí, uns parceiros meus vão conseguir arma, revolver. Você não quer fazer um mercadinho, uma nation? Ah, mano, não sei isso ainda não. Não sei nem segurar em arma, vou meter essa. É ruim. É, porque também se você for, acho que você não vai preso, né? Você é menor de idade, né? Mas se você tá com o lado de arma aí, velho, os caras vão nem pensar do avião meter bala. Sim, pô, mas é esse bagulho, tá ligado? Ou a gente pode pegar um refém pra fazer fuga. Ah, vou ver, vou ver isso aí, vou ver isso aí. Não, daqui a pouco eu vou aí pra baixo aí, eu toque. Beleza, onde você tá agora? Não, eu tô aqui na favela aqui. Eu já vou só falar com os caras, já falou. Tem alguém aí? Você tá vendo quem aí, pô? Ei? Tá falando com quem, mano? Caralho, mano. Cadê todo mundo? Mano, mano, que que é isso, porra? Foi mal, foi mal. Oxi. Que é isso? Subiu minha vista, mano. Cara, você sai desse lugar aqui, mano. Os caras tão meio deslizados aqui nessa porra, velho. O cara se deu o soco ali, foi? Não, não, acertou não, acertou não, tô de boa. Tá tranquilo, pô. Olha a casa, olha a casa, o budinho. Olha a casa do caralho, tchusão. Tá correndo. Você tá percebendo alguma coisa aí, ó? Não, por agora não, depois eu volto aí. Fechou, fechou. Valeu. Vambora, vambora. Vou ir pra cidade ali, mano. Eu vejo que esse moleque tá querendo roubar de arma, mano. Você vai meter bala. Mano, a não ser que ele bota a arma na minha mão pra me prender e dar tiro, filho. A gente vai pra um lugar aí e vai meter as balas, velho. Acho que eu vou pegar e vou ali naquele deserto lá atrás e vou meter bala naquele lugar lá, velho. Deixa ele pegar as armas aí. Que aí aprenda a dar tiro, tá ligado? Que senão vai dar ruim, filho. Se não, vou ter que começar a sonhar aí, velho. Sonhar, mais um sonho. Sonhar, viu? É, o cara me atropelou ontem aí, mano. Ele tá por aí mesmo, não? Ele tá por aí, não? Não, tá não, mano. Pô, falou que ele vai ficar juros aí, mano. Falou que ia pagar. Ele falou que ia te dar, acho que era mil reais. Eu fui até levar ele lá pra sacar o dinheiro. Então, mas vai dar juros, pô. Você não pagou ontem. Mas aí, quer os mil reais, eu posso pagar aqui pra ele. Depois eu pago com ele, pô. Pode ser? Em um minuto, vira 10 mil, velho. Calma aí, vou passar pra tu aí os mil reais pra ele e dele aí, velho. De boa, de boa. Trouxa do caralho. Passe dinheiro aí, já me atropelou lá ontem, filho. E aí, parceiro, recuperou do acidente, pô? Calma aí, eu só passarei pra ele. Recuperei, recuperei. Valeu, amigo. Aí eu, qualquer coisa, eu cobro dele depois. Valeu, valeu, doutor. Ah, nós. Já vim cobrar meu dinheiro já, tio. Quero saber. Agora onde que eu vou depositar isso aí, que é osso? Tem uma lojinha aqui na frente, aqui. Vagabundo tá andando por aí, roubando rapidão já, tio. Vou ficar andando com essa parada, não, filho. E tem caixa aqui dentro? Acho que nem tem, velho. Ih, nem tem caixinha aqui, mano. Vou comprar uma comida aqui, velho. Porra, vai meu dinheiro todo. Só na Marmitex. Não quer ver a Marmitex que custa 650 reais, velho? Ah, porra, mano. Brincadeira. E aí, eu sou trouxa. Tá onde? Tá onde, trouxa? Tô próximo da Unimed. Tô aqui na garagem aqui, cheguei. Aquela das bananas? Aqui, na Unimed aqui. Ah, tá ligado. Tá indo aí. Cheguei, cheguei. Aí, desliguei na cara desse trouxa aí, mano. Caralho, eu fui lá embaixo da cidade lá. O trouxa ia fazer uma parada, só que sumiu, mano. Cara, é o seguinte. O vídeo de hoje vai estar pequeno, hein. O vídeo de hoje vai estar pequeno aí, porque... Tô tentando deixar meu sono em dia aqui, mano. Que tal, foda. Acordei 10 da noite, mano. Nossa, pra gravar isso pra vocês agora, velho. No dia seguinte. Meu amigo, eu sei nem o que eu vou fazer hoje, velho. Calma aí. Eu vou lá na favela. Eu vou tentar hoje. Pô, eu tava querendo comprar. É a arma, velho. Mas só que eu não tenho... Acho que eu tenho dinheiro sujo, velho. É o trouxa aqui. É o trouxa aqui. É o trouxa. Acho que a gente vai meter o louco. E aí, e aí? Tá fazendo o quê? Nada. Nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Vão... Vão ali na favela então, rapidinho. Nos caras ali, rapidinho. Por que você sumiu aí? Ah, normal. Ah, normal. Pode crer. Tá roubando aí, escondido, né. Pode crer. Porque às vezes eu... Isso. Eu já vou ficar vindo. Isso. Porra, passou direto aí, ô. É pra cá mesmo, né? É, por aí, por aí. Porra, perdeu a memória, porra. Esse tempo todo. É, aqui eu tô desacrestomado com essa cidade. Ah, pode crer, pode crer. Tiroso do caralho, velho. Memória de curto prazo é foda. Pode crer. Ih, aê, porra. Aí é bom. Que que foi, caralho? Pô, quase saí, pedi em rodar os outros, velho. Tá doido? Já tá doido. E eu, hein? Ah, vai bater. Agora vai ter que pagar também. Agora eu conserto, já vem, velho. Que isso? Porra. Atrás do veículo. De passo pra mim. Que motivo aí, doutor? Atrás do veículo. Ah, peraí. Atrás? Ué? Qual motivo aí, doutor? De passo pra mim. Revista eles aí logo. Revista eles aí logo. A gente já conta o motivo, tranquilo? Hum, tá escuro não, moço. O mecânico, o cara da mecânica, falou que tá nos padrões da lei. Aí tem que ver com a mecânica lá, né? Porra, que banho de trouxa do caralho, velho. Tá doendo com a mão no cabelo, correto. Não, é por causa que são 60 quilômetros aquilo ali. E eu não quero tomar multa, não. Se mal... A gente é ladrão, vai roubar aquele carro ali, doutor. É pra abastecer... Se eu passar aí, te pega aquele carro ali. Se tá insinuando isso aqui, é o senhor aí. Pode abaixar a mão aqui. Foi a pergunta que o senhor fez, não foi? Eu, ele, os dois. Não sei. Os dois, os dois. Abaixa a mão. O zero dois, tá com a mão ilegal? Tá com uma lotinha de dinheiro ali, ele, mas... Tem que explicar a procedência aí. Vou tá verificando o veículo, tá? Qual quantia, mais ou menos, aí? 3.600 e pouco. Tá, ó. É o seguinte, os dois aqui, vem aqui pro meu lado. Fica um em cada lado aí. Tá trancadrão? Puta que pariu, essa bopzinha de meia e tigela, hein, mano. Carro, carro do... Ah, é minha... Esse carro que tá jogado aí de algum de vocês? É o Eggs, porra. Que que é, doutor? Não tem jeito. Esse carro que tá jogado aí na estrada de algum de vocês? Não, doutor. Não, não. Não. Você tava por onde? Dentro do carro. Tava vindo de onde? Lá de baixo. De onde? Tava fazendo o que? Trabalhando? Visitando o Wink? Não, só andando mesmo, doutor. Passeando? Trabalho de quê? Pegar a banana. Tem passagem? Não, doutor. Nenhuma? Não. Tá certo. Ó, gerato. É... Tá certo. Espera, espera o teu amigo ali. Enquanto isso, pode passar teu documento aí. A gente tá vendo lá, só fala. Isso aí, ô. Isso aí, ô. Pô, isso aí não vai ser. Fato do caralho, mano. Tá louco, guys. É todo vídeo, mano. É três ou quatro abordadas, velho. Isso é todo. QSL, hein. E eu vou pegar aquele carrinho. Só pra botar na cara dele, né? Deixa eu ver se aquele carro tá aberto. Você vai ver se não... Checa o emplacamento aí. Deixa eu ver se eu não vou pegar aquele carro. É, eu vi só por isso. Tipo, um carro da PMI. Ah, políticos. Tá um beleza. Vê o político aí, caramba. Vai com esses políticos aí, não sei, né? Cara, vê um político, sei lá. Ô, Bilice, você pegou a documentação do... Sem camisa aqui? Peguei. Sim, sim. Tá com medo, cara. Tranquilo. Tá, ia duplicar aí. 705. Quanto que é o valor aí? Mais ou menos. Eles cobram mais ou menos. 10 mil, né não? Não sei. Ah, negativo. Isso aí eu sei. 705, tá certo. Eu já consertei a lantaria inteira da minha moda. É um milhão, né não? É, na moto não é uma BMW, né? Então, pegou o celular aqui. É uma horror, né? Correto? A gente vai estar transferindo aí a quantia exata de 4.500. Meu Deus, mano. Que enrolação do desgrama. Porra, vambora, mano. Porra, vai trabalhar. Pode jogar tranquilo aí que a gente vai estar transferindo pro senhor. Ah, tá, tá. Vai, vai, vai. Vem que é a frente da viatura aí. A gente não tá tendo... Meu Deus, mano. Tá fazendo um podcast aqui, desgrama. Isso aí que colocaram na frente algo novo, certo? Totô, a gente vai tentar trabalhar agora. Pode dar... Vamos liberar, hein? Tá liberado isso aí. Valeu, valeu, doutor. Vai lá, vai lá. Porra, fala pra caralho, velho. Vai lá, vai lá. Ah, doido? Achei que você ia fazer podcast com os caras ali, mano. Tá no cara boa, velho. Tem que engaluar, né? Aí, tá vendo se a gente sai da favela com os negócios agora? Vem, ó. Que ruim que ia dar, velho. Caralho, velho. Se lucram 4.500. Como assim? Vai me transferir 4.500. Boa, 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 boa. Vai lá, BMW. Que bom vidro do seu carro, pô. O que que a gente ia fazer? Calma aí, calma aí. Qual que é o plano? Qual que é o plano? É só entrar lá, velho. Tranquilo. É só entrar lá. Como é que você vai tirar o fôr de lugar? Vou entrar pra comprar... É, Master Pick, Lock Pick, é isso? É. Demorou então. Esse é o plano, hein? Vamos ver, vamos ver, guys. Vamos ver, vamos ver. Nada ainda, nada ainda. Tem ninguém ali, pá. Tranquilidade? Tranquilo, fala aí. Ó, tá tendo um Master aí. Oi? Master. Eu vou ter só Lock aí, primo. Dá pra abrir carro com isso também? Abre também, mas não é aquela... Tem que ter a manhã. Certeza, tá ligado? Ó, mas você sabe quanto é que vai ter o Master? Isso aí que é. Eu falava que ia chegar... Pô, cara, a gente tava querendo tirar foto dos caras armados pra ganhar aqueles 100 mil, velho. Então, foda aí. Porra, mas ninguém fica armado nessa favela, velho. Quebra. O que é que vende? Sumiu, mano. Ninguém sabe onde os caras tá. Mas... Pode, galera. Mas se quiser aí é 4 conto aí, tá ligado? Cada Lock Pick é 4 conto? Isso, isso. Nossa. Isso, a juntinha tá tendo? Tá tendo, tá tendo. É... Ô, helicóptero, velho, helicóptero. Ô, é, porra. Fica tranquilo aí, porra. Nossa, passa aérea isso aqui, não é não? Tá doido, mano. Faz junto aí a pequenininha lá. E qual que esses dentes tem a Globem? Um momento aí, não vai ter só junto aí. Alguém tem, tipo, só pra ver como é que ela é? Só pra saber o momento? Ou tem não? Isso aqui é a 38. Caraca. Essa aí é doida. Não, não, não. O que é isso, porra? Não, não, não. Não, eu quero ver como é que é. Mostra aí, mostra aí. Eu já vi o cara, mostrou aí, porra. Tá querendo pegar o cara, porra. Tá pegando o cano do cara aí, vai dar ruim, caralho. É que só o cano tá tampando. O cano aí já tá querendo cuspir aí já, cara. Se for querer pegar aí, se for querer pegar aí... Os caras não ficam armados, tá vendo, guys? Não dá pra tirar a foto que eu tava querendo. É, a gente vai ter que testar essa Lock. Deixa eu fazer o seguinte. Ô, pega, pega... Pega uma Lockpick, pega uma Lockpick pra gente testar. É, pra testar, eu quero ver como é que é o negócio. Tá, quanto é que tá saindo? É, Ninja, sei lá, ele falou ali, alguma coisa. Ninja? Sei lá, ele falou, Ninja, Misha. É, Misha. É, Misha aí, ó. Eu faço 3.600 aí? 3.600? Não, isso aí não dá pra tirar nada. Calma aí, eu tenho... Tem 4.600. Eu tenho... Deixa eu ver, eu tenho 3.35 aqui. Tô com 3.977. Faz esse descontinho de 33. Cara, sim, mano. É por causa que senão vai ter que sacar, hein? Pô, sacar 33 é sacanagem, né? Peraí, eu vou quebrar teu lugar, né, mano? Vai, 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 vai. Mano, a parada é o seguinte. Se a polícia parar nós, eu vou falar o quê, ó. Eu tô... Isso aqui, eu vou lá na minha casa tentar arromp... É, coisa a minha porta que eu perdi a chave, tá ligado? Eu consegui. Você vai conseguir o quê? Confia a foto. Mas os caras não estão armados, pô. Que que adianta? É, mas sei lá. E aquele 38 lá? Putz, você conseguiu tirar a parada 38? Aham. Nem ferrando? Como? Nossa! Mano, eu literalmente puxei isso só pra não ficar alto. Nem ferrando, velho. E como é que você tirou? Porque você não mandou pra minha foto. Ah, eu tirei na câmera, né? Dá pra mandar? Nossa, aí eu já não sei, mano. Depois tem que ver como é que eu já mando essa foto aí. Caralho, foi ninja, hein, velho. Eu nem reparei. Ele falou, mano, tá surdo aí. Porque ele falou, tá surdo. Mano, tá na direita o carro. Isso vai dar ruim demais, né? Acho que a gente vai tentar roubar, hein, velho. Putz, que pariu, velho. Eu tô vendo que eu vou me ferrar nessa, né, velho. Ih, tem bop, tem bop ali. Aonde? Lá atrás, mas vamos lá. Não é bop não, né, velho. É, sim, espera aí. Nossa, se você ficar rodeando aqui, vai meter o louco. Onde a gente vai, então? Putz, a gente vai achar um carro lá pra São Paulo. Pode ficar rodeando assim e ficar suspeito, caralho. Olha na frente, aquele outro carro lá na frente. Meu amigo, o que esse moleque tá fazendo, velho? O cara vai fazer tatuagem, tio. Todo sai do carro, porra. Pergunta ele aí se é onde que vende... Ô, irmão, onde que vende gasolina aqui, você sabe? Vamos lá, não. Tô. Oi, 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 porra. Eita. Ah, caralho. Ah, aí, brinquei. Entra no carro, sua mão balada. Não tem ninguém, entra nele. Mas tá trancado, porra. Me entra logo. Calma, 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 que eu vi o sirene. Por isso que eu coisei, porra, calma. Me deixa, fica aqui, isso. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu vou lá sozinho, fica aí, fica aí. Fica aí, eu vou lá sozinho, fica aí. Eu não sei nem como é que usa, tá ligado a parada, tio. Eu quero nem saber, mano. Eu vou meter o louco aqui nesse carro, tio. Vai, 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 vai. Como é que usa, mano? Isso, isso, tá entendo. Meu amigo. O que que foi? Foi? Ué, deu errado? Nossa, deu errado, velho. Meu Deus do céu, mano. Que merda que eu fiz, velho. Deu errado? Deu errado, deu errado, deu errado, velho. Nossa, mano. Quebrou? Quebrou, velho. Carai. É difícil, mano. Não passa. Vamos pegar a minha ali e a gente passa. Você tem... Mas aí que tá, mano. Eu vou ter que comprar... Nossa, 4 mil reais pra perder assim fácil é louco, hein. Mas é tão rápido assim? Boa, mano. É porque, tipo, ali, eu nunca tinha roubado, né, mano. Aí... Mas agora eu já entendi o esquema, entendeu? Agora você sabe. Aquele carro ali do olho, hein, velho. Você tem mais aquela ali? Tenho. Nossa, então eu vou voltar a pegar aquele carro. Vambora. Só uma? Ah, agora eu vou acertar pra ficar de boa. Eu não sei ter certeza que eu vou quebrar essa merda. Parei, 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 parei. Deixa eu tentar agora. Agora vai. Agora vai, agora vai. Cadê, 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 cadê? Agora vai, tio. Vambora, vambora, vambora. Fui, porra. Falei que eu ia roubar essa porra, carai. Que não ia o quê, porra. Vambora, vambora. Vambora, 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 tio. Já roubei, já, já roubei, tio. Ai, carai. Vamos levar ela pra favela, levar ela pra favela, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora pra Colômbia. A Colômbia, eles desmancham pra nós? Sim, sim, sim. E se tiver gente dono lá dessa porra, mano? Mano, é muito melhor a gente levar pra na Colômbia. Então vambora pra lá, então. Vambora, vambora. Vambora, tio, vambora. Carai, roubei o carro, tio. O foda é que eu não sei dirigir muito. Cês tá ligado, né, mano? Se vir muito eu vou... Nossa, mano. Cadê esse carro, tio? Tomara que dê uma grana do carai isso aqui, velho. Eu não quero nem saber, irmão. Quem é dono, quem não é. Ah, já paguei 1.900 de multa, mano. Olha aí, velho. Tá ouvindo? Alô. Aí. Alô, tô. Carai, velho. Já paguei a multa de 190... 1.900 reais, velho. Tá, tá bem. Ah, agora eu tô profissional, tio. Agora, na moral, se tiver mais, a gente volta a pegar aquele outro carro, velho. Não, peraí. Olha esse quebrou. Quebrou o quê? Olha esse aloque quebrou. Deixa eu ver. Sim, 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 sim. É que desgastou, mano. Quando você vai tentar abrir a parada, ele tava desgastado. Vamos aqui na calma, guys. Vamos lá na calma. Vamos levar lá na Colômbia, tio. Vamos desmanchar. Eles sempre vendem aqui, entendeu? Por isso eu tô falando que eu vou levar direto. Tô ligado, mas vai que o dono não tá lá, entendeu? Aí me quebra, né? Ah, por que não? É que a gente já roubeu um cara de verde. A moto, a cara tá toda verde, sei lá. Ah, foda-se também. E aquela Bugatti, nossa. Nossa, a gente tem que pegar aquela Bugatti, hein? Que o lado dá dinheiro, hein, velho. Será que os colombianos não vendem essa parada também? Vende não, né? Não, não sei. Eu não perguntei. Eu perguntei. É, vamos ver quanto que a gente vai ganhar, né, mano? Porque vindo pra cá, eu já tomei várias multas nessa desgrama já, velho. Já perdi dinheiro pra caralho, velho. 24 mil, eu tava com 30, velho. Foi quase 6 mil de multa, foi com esse carro, velho. Que merda, mano. Agora vamos ver quanto que isso aqui vai dar de dinheiro, fi. Mas é ruim dinheiro. Eu quero, tio. Cadê, cadê, cadê os caras, tio? Cadê, cadê, mano? O moleque sumiu, fi. Cadê ele também? Uau, cadê esses colombianos, velho? Meio ferrando que vai aparecer nenhum aqui, velho. Cadê esses caras, tio? Quero ver cada coisa minha. Tranquilo, hein, mano? Tranquilo. E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo, hein, mano? Eu quero a querer uma desmanchita de carito. Como é que faço? Porra, muito carito, muito belo, irmão. Sim, sim. Só um minutinho que tem uns hermanos cabaços, compreende? Que fala demais, irmão. Um minuto. Entendi, entendi. Ah, dá uma amada neles então, sou trouxa do caralho. Quero muito dinheiro, irmão. O que eu perdi foi tanto de dinheiro que eu nessa ponte. Com o carro, hein, hermano? Sim, sim. Eu sou o perito em abrir carro topper, hermano, lá em Brasília. Ah, entendi, hermano. Tu é especialista, então? Exatamente, hermano. Eu sou muito, muito treinado para isso. Exato. Isso aí, hermano. Estamos precisando de ombros assim para trazer carritos. Tem dinheiro, hermano. Dependendo de valor, eu vou trazer muito carros aqui, né? Que bom, hermano. Então, tá tranquilo, hermano. Se tu puderes esperar ali, hermano. Sim, sim. De uma pergunta, você vai dar dinheiro limpo ou sujo, hermano? Sugito, hermano. Sugito, né? Às vezes, sou inteligente, mas sou burro. Como que eu vou voltar para o Brasil? Mas tá tranquilo. Vou pensar aqui. Talvez use a água, né, hermano? Mas tá tranquilo. Isso, hermano. Mas, hermano, fique tranquilo que vou ver que eu consigo desenrolar para tu, hombre. Tranquilo, tranquilo. Eu vou esperar aqui, né, hermano? Tu, tênis e interesse, meu dinheiro limpo, né, hermano? É, seria uma coisita muito bem, né, hermano? Mas, se não tiver... Tranquilo, tranquilo. Vamos ver o que eu arrumo para assistir, ok? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu te esperar aqui. Ah, dá uma mamada aqui. Vai, seu truxo do caralho. Porra, agora eu vou esperar o cara lá dar a desmanchada, mano. Porra, cadê o moleque que vai me pegar aqui agora? O cara sumiu, mano. Vou tentar ligar para ele de novo, velho. O cara sumiu, tio. Ah, caralho. Ah, e me quebrou pra caralho, mano. Deixa eu ver se alguém do celular está aqui, vai. Se não, me ferra demais. Eu vou lutar. Não está aqui. Também não está aqui. Ah, e me quebrou. Chegou o meu dinheiro. Oi, hermano. Tranquilo. Oi, hermano. Tranquilo, tranquilo. Hermano, até que deu um dinheirinho, cara. Hum, dinheirinho é bom, hermano. É muito grande, muito grande. Dinheirinho é bom, né? Aí, ó. O que tu me fala? Ah, 27 mil naquele carro. Pois é, cara. Deu 50, tá ligado? Te dei até um churinho a mais aí. Deu 50 mil, ganhei só 27? Sinceramente, aham. E é isso, hermano. O Cd fica com uma grande parte da grana, hein? Ficamos, hermano. Ficamos com uma outra parte, né? A maior parte, né, hermano? Será? É, hermano. Mas é que, hermano, deixa eu te passar o que acontece, hermano. Nós seguimos algumas regras, né, hermano? Isso foi o que nos foi passado. Tu tem algum envolvimento, hermano? Com alguma organização, organização? Não, hermano. Não, não, não. Doide, eu faço algumas coisinhas erradas, mano. Não, não, não. Entendi. Não tem aí. Porque temos alguns descontos para esses tipos de pessoas, entende? Ah, sim, sim. Para pessoas normais como mim, eu quebro muito, né? Entendi. Ih, tu perdeu um pouquinho, né, hermano? Tranquilo, tranquilo. É, agora eu vou ter que dar um jeito para voltar para Brasília. Já resolvi o teu problema, hermano. Como? Essa é a motita, hermano? É, essa é a motita. Ah, isso aí é mais fácil para ser pego, hermano, em Brasília. Você acha, hermano? Ah, isso não corre nada, hermano. Mas, hermano, essa daí ninguém te para, não, Brasília. Nossa, hermano. Deixa eu tentar chamar num táxi, hermano. Se não der certo, deixa eu só tentar aqui, hermano. Aí, se não der, eu tenho que usar isso aí, mesmo. É, beleza. Essa porcaria, seu trouxa do caralho. Uma grande coisa, hermano. Mas para que tu não precise ir de a pé, né? Tranquilo, hermano. Se vocês passarem do número, adicione aqui, hermano. Tranquilo, hermano. Era um número descartável, compreende-se? Sim. Tranquilo. Pode chamá-la de Montana. Sim. Pronto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, hermano. Oi, irmão. Oi, irmão. Porra. O Bial voltava até com o cara lá, velho. Exatamente. Ah, mas esse cara aqui, talvez tu consiga esses caras aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se eles vão voltar. Uma forçadinha com eles. Poder. Oi, irmão. Você vai voltar para a cidade agora? Vou, vou, vou. Vou dar carona aí. Beleza. Aí sim, mano. Valeu. Valeu. Desculpa, desculpa. Cuidado, rapaz. Cuidado, cuidado. Desculpa, hermano. O cara atropelou o cara ali, velho. Ok. Aí, vamos embora, vamos embora. Caralho. Só vender o ouro ali, beleza? Ah, sim. Você vai vender a parada de boa. Aham, apidão, ok. Caralho, velho. Vim para cá e esqueci que eu tinha que voltar. Peguei uma carona. Caralho. O cara foi embora. O ouro tá dando dinheiro, mano? O ouro. Tá dando a grana, hein? Aí sim, porra, mano. Aí, vambora, 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 mano. Eu tenho que chegar na favela com esse dinheiro para guardar, velho. E aqui, tudo ouro só bordado nessa desgrama, velho. Então, olha isso aqui. Já tá parando aqui. Ladrão. Ladrãozinho, ladrãozinho. Já tá querendo roubar ali. Vocês viram, né? Ladrãozinho já tá querendo roubar ali, tio. Meu Deus, eu tenho que ir para a favela, mano. Rápido, 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 rápido. Sem blitz, sem blitz. Isso, sem blitz, sem blitz. Mano, eu perdi muita grana naquela ida para lá. Fui quase 6 mil, velho. Pelo radar desgramado. Aquele carro é muito nervoso, velho. Meu pai do céu. Que isso, doido? Quer bater, mano? Eu não paro nem ferrando, tiozão. Você pode vir atrás até do caralho, tio. Vamos, pérdia. Vamos, pérdia. Pérdia, pérdia, pérdia. Pérdia, pérdia. Vambora, vambora, vambora. Não paro, não. Não paro, não. Safe, 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 safe. A polícia não estava vindo atrás de nós mesmo. Tá tranquilo. Vambora, vambora. É aí, ô tio. É aí, ô tio. É aí. É aí, é aí, é aí. Mas pode tirar a máscara aí. Não pode ficar de máscara, não. É aligerinho. Não estou de máscara, não, pô. Tá vendo? Não tem quanto bom com você, não, mano. Não ficou com o tom. Relaxa aí, ô tio. Caraca, é isso, pô. O cara pegou a minha moto, caralho. O cara pegou a minha moto, mas... Mas eu tranquei a moto, mano. Como é que ele não sai dela, véi? Mas ele vai desmanchar ela. Ele falou pra mim aqui. Tá doido, pô. Cadê a minha moto, tio? Isso aqui é desmanchar mesmo que ele é um trouxa. Aí, ó. Ué, ué, ué. Vai desmanchar, ó. Caralho, tá doido, véi. Eu zoei. Acabei de ganhar uma grana boa aí, mano. Tá safe. Eu ganhei uma grana boa. Ué, mandei. Fui lá em São Paulo, um trouxa lá deixou aquela... Aquele carro parece um Tron lá. Fui lá e roubei o carro dele, tio. Cara, eu vou saber. Mas tu é ladrão, então. Ué, ué, mas é bandido, pô. A gente rouba pra ganhar dinheiro, né, véi? É, foi a polícia. Não pega tu, não? Pega nada, acho. Na reta, ele deve ficar sujeirinho, pô. Ele é menor de idade, pô. Exatamente, pô. Eu não vou ser preso, tá ligado? Vou ser apreendido, mano. Mas logo, logo, logo... Aí, Ligerinho. É, logo, logo. Mas tô aproveitando. Ligerinho, ficou sabendo que tem duas mulheres ali lá no hospital, não? Que que é? E aí, mano, não precisa... Fala aí, Ligerinho. Coloca no carro ali, coloca no carro ali. O cara aqui, velho. Fala aí, Ligerinho. Eu não tenho nada de medo. Tá uma mulher ali no... Ele falou ali no... Ele falou que tavam as mulheres ali, gatinhas ali no hospital ali, pô. Ai... Ligerinho, que é isso? Pô, lá daqui a pouco, lá então vê, tá ligado? Ah, naqueles fiques, pô. Tem que pegar uma, pô. Ah, vou lá, vou lá dar uma olhada, tio. Vai aqui. Tá ligado? Tu consegue, pô. Pô, eu tô com uma motinha aí. Tá quer comprar não, Titãzinha? Titãzinha já tem, pô. Pode ir. Porque se alguém estiver precisando aí, fala que eu tô vendendo aí, mano. Que eu não posso usar mesmo. Tranquilo, então. Tá de boa. Deixa eu guardar uma grana ali. Tranquilo. Pô, na verdade, eu podia limpar, né? A grana com esses caras. Eu tenho 14 mil ali. Agora eu tenho mais 27, mano. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ué, cadê? Eu não consigo, irmão. Ué, 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 cadê? Como é que eu não consigo entrar na minha casa? Ué, tô vendo um barulho aqui embaixo. Ué, mano. Como assim? Eu não consigo entrar na minha casa, não, tio? Tem que pagar com uma taxa? Será que tem que pagar taxa de casa, mano? De novo essa parada? Deixa eu ver. Vou falar com o cara ali, tio. Eu não sei não. Como é que é? Então, eu não tô conseguindo entrar na minha casa, não, velho. Você pagou. É o quê? Você pagou o IPTU. Ih, caralho. Tem essa também, pô? Mas é lógico que tem. Você não tem que pagar imposto aí, não? Com a cidade? Nossa, velho. Que pô. Isso aqui não é favela, mano. Como é que faz? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É assim, filho? Acho que eu vou ter que pagar a taxa. Não, calma aí. Deixa eu ir pagar a taxa, calma aí. Não, é, nem ferram que eu perdi a minha casa, filho. É ruim. Tá doido? É ruim, tiozão. Vamos ver se essa parada sumiu aqui minhas coisas, tio. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Ah, sumiu minhas coisas tudo, mano. Da casa, não, velho. Eu perdi meu dinheiro, tudo, velho. Não, mano. Porra, aí é foda, velho. Eu não vi essa porra de IPTU, mano. Caralho, perdi de faca, perdi dinheiro. O que que tinha mais aqui dentro, velho? Nossa, mas não é bem que eu perdi 14 mil. Não foi muita grana, tá ligado, velho? Porra, essa parada de IPTU, eu nem sabia que tinha, velho. Porra, deixa eu ver com os caras há quanto tempo que é esse negócio de IPTU. Pra mim, eu não perdi nunca mais essa desgrama, velho. Porra de IPTU, velho. Caralho. Eu vou até limpar essa grana aqui mesmo. Quero que se dane, velho. Caralho, o que que tá fazendo com a minha moto, velho? Porra. Aí é foda, hein. Jogou a moto no lixo, velho. Já aconteceu com essa moto aí? A moto tava caída ali, pô, no canto. Tá escondendo a moto, pô? Não, parece que jogaram a minha moto no lixo, pô. Já escondi ali, pô, velho. Porra, é foda, velho. Meu Deus, cara, mano. Ô, vocês vão sair agora? Vamos, vamos. Foi, mano. Putz. Porra, perdi tudo na minha casa, velho. Caralho. Aí é foda, pô. Sabia lá na favela tem IPTU, pô? Eles nem avisaram a parada, velho. É isso daí, isso tem coleta. Vocês não limpa nem a grana aí, não? Vocês vão sair agora rapidão, né, velho? Limpa, limpa, rapidão, mano, rapidão. Eu tô com 27 mil aqui, velho. Só pra não ter ficado sem dinheiro. Beleza, beleza. O que que é 20% de... 20%? Eu acho que é... Eu tô com uns 26, sei lá. Não sou bom de matemática. Você fica com uns 26, né, mano? Eu não sei, eu não sou bom de matemática. 27 mil, menos 5. Beleza, menos 5. Eu te dou 10 reais, por favor, aqui. Que? Eu te dou 10 reais. 10, que isso, pô? Ó, mano, o cara passou, patrão, cara. O patrão passou isso de novo. Não, 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 não. Que isso aí, pô? Aí, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, rapaziada. Safe, safe, guys. 22 mil, velho. 22 mil, tá tranquilo. Vambora, velho. Agora eu tô com o dinheiro limpo, mano. Porra, tá a dor. Agora eu vou tentar fazer o quê? Tentar vender aquela moto, mano. Tá vendo esse moleque trouxa do caralho aqui, ó? Pode tentar vender a moto pra eles, velho. Tem uma comida pra vender ainda, hein, mano? Que que é? Tá precisando? Uma comida pra vender, irmão? Tem? Ah, os caras vão embora lá, velho. Vocês tão esperando eles? Eles vão embora? Mas caralho lá comigo, pô. Tem que ver com eles. Ô, os caras tá querendo falar com vocês aqui, ô. É o quê? Comprar uma titãzinha, não? Uma motinha? Não, não. Tem uma B&M aí. Pode crer, valeu, irmão. Como é que o seu carro exploda, seu trouxa do caralho? Vamos ali guardar a grana, galera. Vamos lá guardar a graninha. 22 mil, pá. 46 conto, velho. 46 conto. Porra de taxa de IPTU, mano. Ninguém tinha me falado essa desgrama antes, velho. Metendo no louco, tchô. Nunca visto aí. IPTU dentro da favela, lindo. O cara tá metendo no louco, porra. Fala aí, irmão. Pergunta. Só querendo comprar uma motinha, não? Eu tô vendendo essa daqui, ó. Tô vendendo a Titã lá, velho. Nossa, Titã é mó ruim, mano. É, não, é, não. É boa pra caralho, a Titã Zona, velho. É nada. O bagulho é bróis. Você não quer comprar essa bróis, não? O bróis, mano. O bróis é porcaria. Você é moto de fazendeiro, porra. Deixa eu te perguntar, mano. Tá querendo comprar, não, velho? Você pode rampar a tonada. Tem a minha ali, ó. Porra, pode crer. Igual essa daí, mano. Igual essa daí. Eu tô querendo 38 nela, mano. Lá na loja tá 50 mil, velho. Eu preciso vender essa daqui. Se eu vender essa daqui, eu compro. Pode crer, pode crer. Vou ver aqui o pessoal se alguém tá querendo comprar, mano. Pode crer. Aí, guys, vamos ver. O cara falou que tem umas minas aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tem só uns mano aqui trouxa pra caralho. Parece um cabaço, velho. Ai, cara de idiota da porra com o motão ali. Ei, meu, você tá querendo comprar outra moto igual essa aí sua, não? Eu não sei, meu parceiro. Tá suado. Valeu, valeu, mano. O BO já tá bom. Tá tranquilo. Puta merda. Ninguém vai querer comprar, mano. Foda que aqui no hospital tem... Ué, ué, ué. Vai deixar eu entrar, não, porra? Ué, ué, ué. Ué, mano, caralho. Deixa eu te perguntar um bagulho, fala ali. Fala aí, fala aí. Ih, já vai falar o mesmo, quer ver? Se liga, ó. Aí, eu tenho uma chavinha ali mágica que abre carro, hein, se você estiver interessado. Depende de quanto que tá cada uma. Porra, pra você que é parceiro, eu faço 5 mil cada uma. Caralho, você tá querendo roubar ladrão, porra? Você é louco, aí abre qualquer carro que você vai. Essa porra é 4 contas que eu tô ligado, se tu quer meter outro. Vai meter uma 1 milzão a mais, tá louco? Porra, pra tu que é parceiro, sua bombada do caralho. Já que o senhor tá interessado, hein? Como é que é? Faço 4 mil pra você, então, é. Ah, não dá, agora não dá. Vou precisar vender aquela moto. Se eu vender, eu compro, mano. Aí é osso. Ah, então fala o seguinte. Anota meu número aí. Quando você vender, você entra em contato. Demorou, demorou. Fala seu número aí, irmão. 653. Calma aí. 653, aham. 173. 173. Fala com quem? JP. JP, demorou. Deixa aqui, daqui a pouco você tá mandando toca ali, de boa. Quer bater um rolo nela? Tem um rolo pra ela bom pra você. O quê? O quê? A moto? Papo de ficar rico, velho. Ah, fala aí, fala aí. Não tem porra nenhuma, velho. Seguinte, eu tô com 100 bagunzinhos, tá ligado? Qual bagunzinho que você dá? 100, verdinho. Ah. Tá ligado? Meu parceiro que sortava aí pra mim. Tô ligado. Foi preso. Entendi. Aí você não quer trocar na moto? Caralho, 100 pela moto, mano? 100, mano. 100. 100zinho? Você vai triplicar, mano, essa moto aí. Caralho, proposta boa, hein, mano? Calma aí, eu vou fazer o seguinte, então. Papo de ficar rico. O seguinte, então. Vou lá pegar, então. Vou pegar a moto lá pra trazer aqui. Calma aí, então. Calma lá, calma. Demorou, demorou. Vamos lá, vamos lá. Você vai querer agora já? Agora, agora, agora. Eu vou trazer aqui, vou trazer aqui. Vou trazer porra nenhuma, tio, só. Pior que acho que é vantagem, mano. Trocar aquela moto com essas drogas, velho. Mas eu quero trocar certinho, mano. Eita, porra, esses carros aí, tio. Caralho. Ah, porra. Vai meter o pé, isso sim, mano. Valeu, falou. O cara foi lá, mano. O cara foi lá na garagem esperar eu. Meu, vai meter o pé, tio, só. Valeu, falou, irmão. Eu vou lá pra São Paulo, ver se ela é naquela paraça lá. Algum compra, tá ligado? Vou vender, mano. Porque eu sou de dinheiro, velho. Quero comprar 38 pra semana que vem, velho. Sei que o vídeo de hoje tá mais ou menos aí, mano. Mas é, po, tá quebrando, mano. Tô tentando gravar aí. Semana que vem, melhor. Aí, a motinha é essa daí, ó. Essa daí. Da hora, po. Eu tô te falando, po. Motão do caralho, tio. Tô dando papo. E essa tenda aqui é pra cortar serol, po? É, aquelas linhas de serol, tá ligado? Você tá ali passando, do nada o cara, po. Linha, o cara corta o cara, que ele é trouxa. Aí, perde a raia. A linha passa pro pescoço, né? Exatamente, po. Aí, ó. 38zinha, novinha, tá ligado? Nem foi usado, mano. Caralho, tá nova mesmo, po. Sim, po. Aí, ó. Zero bala, fi. É, 160. Isso aí é, po. E aqui dá pra colocar alguma coisa nesse ferro aqui atrás, po? Deixa eu ver, deixa eu ver. É porque, como eu falei, é nova mesmo, mano. Ah, tá bom, tá ligado. Só pra ver se dá. Leva ali na mecânica. Dá, dá. Dá pra botar aí. Dá pra botar o capacete aí, embaixo do banco. Ah, esse sempre. Aí, cara. Tem aqui a freirinha disso, cara. Exatamente, po. Motor, tá ligado? Novinho, tá ligado? Porra, compra logo o suor arrombado do caralho. Vou levar, hein. Aí, po. Vambora, tio. Eu vou botar ali e vou te passar o papelado certinho, então, da moto. Bora lá, bora. Demorou. Deixa eu botar aqui, ó. Calma aí. Aí, caralho. Vendi a porra da moto, tiozão. 38 pontos, filhinho, po. Acho que é melhor do que aquele dinheiro. É muito arriscado aquele dinheiro. Aquelas drogas que o cara ia me passar, velho. Foi aí, vem, irmão. Vê, deixa aí, vem a papelada. Aqui, aqui, po. Toma aí a papelada aí, ó. Vou pegar aqui, tipo... De boa. Daí, daí. Aí. Aí, irmão. Vai lá, compra aí, irmão. Doe, irmão. Parabéns pela compra aí, motão. É, bicho, comprou um motão, uma titãzinha aí, tá ligado? Tem interesse de comprar aquela BMI não, po? Pô, aquela BMI ali? Tá louco? Eu tenho dinheiro pra isso tudo não, velho. Tô de boa. Pô, que isso, velho? Eu sou menor de idade, po. Posso ter essas carrilhas não. É foda, é foda. Tá tranquilo, valeu, irmão. Seu trouxa do caralho. Safe, safe. Vendi. Agora tô quase com a grana pra comprar pistola, mano. Quase, quase, velho. Falta só mais um pouquinho, mano, que eu vou comprar uma 38, filho. Vou comprar uma 38, mano. Esse trouxa aí que tá essa buzina idiota, mano. Quanto que a gente tá aqui rapidinho? Deixa eu ver. 84.700, filho. 84.700, mano. Safe, hein, mano. Eita, porra. Eita, caralho, deu ruim. Eu pensei que a polícia ia parar o cara. 84.700. Dá pra gente ir, tá ligado? Meteu uns 90. 90 é aquela pistolinha, mais ou menos. Agora aquela 38, acho que é 110, é. 100 mil por ali. Vou tentar, vou tentar, velho. E antes de terminar o vídeo, guys, vamos aqui tomar uma abordada aqui da polícia aqui, né? Porque você já sabe que é de praxe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Aqui é o mesmo padrão de sempre. Não tem problema aí não, né, cidadão? Tem problema aí não, doutor. Teve alguém que cagoitou aí um traficante. É, deve ser por aí, meu. Tá tomando essa cara porca sua, tio. Toda hora, mesmo uma conversinha de merda, velho. Positivo. Pode prosseguir aí, cidadão. Tranquilo, doutor. Mano, rapaz, porra, tio, só. Toda hora, mano. É isso aí, valeu, falou. Até o próximo vídeo e dá uma mamada aí, seus bandidos trouxos. Deixa o like aí, caralho. Fui, mano. O cidadão aqui tá atrapalhando aí, né, tá atrapalhando? Isso aí, ô, isso aí, ô. Tá atrapalhando, tá aí, ó. Sai do meio da rua, isso aí, tá atrapalhando aí, ó. Tá atrapalhando aí, irmão. Bota o capacete aí também, né, cidadão. Bota o capacete aí, cara. Ah, tá, eu deixei o capacete aqui no hospital. Ah, lá, dá uma na sua cara porca, tio. Tá metendo louco, tio. Aí, aí, caralho. Os caras doçando ali, 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 ali. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia, né, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, doutor, tranquilo, doutor? E aí, doutor, quase me matou, tranquilo, irmão? Tá aí, não, é ele, mano. Que porra é essa cara do sono? Foi dia de pagamento, tá todo mundo nascendo. Ah, dia de pagamento, aí sim, caralho. Ô, doutor, deixa eu perguntar, como é que trabalha esse lugar aqui, doutor? O que tem que fazer? Pô, cara, tem que fazer um... Tem que fazer 18 anos? Ah, é bom, mano. Ah, pode crer, pode crer, eu tô deixando a casa. Só se você tenta arrumar aí um... Já vem aprendiz, entendeu? É, meu, não aprendiz, entendi, entendi. Ô, médico, precisão, quem tá ali? Ah, vou logar pra trabalhar, tá ligado, velho? Aqui, mano. Acho que vou começar a trabalhar aqui, velho, nesse lugar, velho. Tá maneiro, velho. Vou ter que dar um jeito de sumir com esses três idiotas aí, tá ligado, velho? Faz três patetas, mano. A rota, a rota, a rota, a rota. Polícia de São Paulo aqui no Rio, ó lá, lá, lá. Caralho. Caraca, que motão, mano. Quanto que é essa moto aí, tio? Dez real, fi. Comprar agora, mano. É isso então, só passa aí, pô. Demorou, cadê? Deixa eu te passar aqui. Tem oito, pode ser? Ih, aí, não dá, viu? Ficou de dois reais, viu? Calma aí, eu te empresto, eu te empresto, eu te empresto. Aí, o cara vai emprestar dois reais aí, ó. Ai, você vai vender? Dez real? Tem que vender agora, né? Ué, ué, você prometeu, eu vou jogar na justiça, hein, mano. Ih, que isso. Ué, ué, propaganda enganosa aí, ó. Desce conta aí, ó. Aí, já até te passou o dinheiro aí, o cara. Ué, mas você tem aquela naveira lá, pô. Você vai precisar desse equilíbrio. Olha o cara aqui, mano, meu Deus, velho. Essa moto aí é muito melhor que aquela bomba velha dele ali, ó. Pode crer, pode crer, doutor. A gente perguntou alguma coisa, só roubado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Aê, desculpa aí, moça. Desculpa. O que que a gente teve? Ai, eu tava assustando. Machuquei a senhora aí, moça? Desculpa aí. Machuquei? Não, não. Eu só tomei susto, só. Ah, desculpa, desculpa. Ô, cidadão, sabe o que você faz? Bota o sensor de ré na mobilete, pô, pra ficar... Aí fica da horinha, pô. Bota a câmera de ré também, fica da hora, hein. Vou botar a sua tia aqui pra dar falar no meu ouvido, só roubado, cara. Alô, falô. Vou dar um jeito de trabalhar aí, doutor. Depois eu volto aí. Vou fazer o estágiozinho, lugar maneiro aqui. Ô, velho, você vilou o troll pra mim, mano. Ué, qualquer 200 mil é seu. Sim, sim. Eu dou o meu carro. Ih, dá uma porra. Vai ficar caindo aí, caralho. Oxi. Tá bebendo aí, pô. Já tá bebendo. Vem aqui, vem aqui. Eu te dou o meu carro, você quer cor de volta. Calma, deixa eu ver ali. Deixa eu ver o que eu parado com o cara aqui, rapidinho. Ô, doutor, só tá caindo aí, velho. Oxi. Aí sim, ó. Tá, porra. Aqui vem o meu carro. Cadê seu carro? Vem aqui. Aonde? Desce aí, mano. Porra, que cara chato da porra, mano. Cadê, mano? Pode ser empinado na frente deles aí, hein. Esse prateado aqui? Prateado, irmão? Vem, mano. Vem aí o que, tio? Qual que é o seu carro, mano? Negócio veio lá do Dinamarca. É um prateado, mano. Porra, meia hora perguntou, você não responde? Mano, dá pra ficar de exato. Ih, aqui. Ih. Sei não, hein, doutor. Sei não, hein, doutor. O cara falou que o carro dele ali, ó. O cara falou que o carro é dele, mas o vidro tá quebrado lá de arrombamento. Ih. Cuidado aí, hein. É esse aí. Vidro quebrado de arrombamento ali, hein. Ó, fica esperto aí, doutor. O que foi, filho? Aquele carro prato ali, o cara falou que é dele, mas tá com vidro quebrado de arrombamento ali. Olha ali, sabe? Como é que é? Ih. Olha, como é que é? Só tô vendo o que eu tô vendo, mano. Vem, vem. Eu só tô vendo o que eu tô vendo aqui, doutor. Olha aqui, ó. Só tô vendo o que eu tô vendo. Caralho. Imagina. Isso pra mim é coisa de roubo, mas é o que sabe isso, meu filho. Meu filho, não sei não, não sei não. Você tá vendo o que você tá vendo, campeão? E é esse, Dado. Que carro é esse, cara? É, eu só amou aí, eu só amou aí. Imagina se você não tivesse vendo o que você tá vendo. Aí ia ser complicado. Já confundi o cara todo ali, cara, que se dane, tio. Vai meter o pé, filho. Valeu, falou. Cara, que se dane esse trouxa, velho. Então é isso aí, mano. Espero que você gostar do servidor. Espero que você gostar do vídeo. O servidor vai reiniciar em 5 minutos. Valeu, falou. Desse trouxa aqui, meu Deus. Ele tá achando que eu vou vender a moto pra ele. Pera um minutinho aí, eu acho que vai chover, pai. É, então. Depois eu te passo o tamparado pra não dar ruim, tá ligado? É, show. Você vai voltar já? Já, já, já. Meu Deus, o cara vai voltar depois da RR achando que eu vou voltar, tá ligado, velho? E eu já vendi a moto, mano. Valeu, falou. Isso é um bando de trouxa do caralho, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti